Eu gostaria até de falar mais alguma coisa, agora no momento eu não lembro. Vou passar a palavra agora para a Vera Figueiredo, ela vai falar dois minutinhos e eu encerro. Na noite de hoje, a premiação aqui desse Sexto Salão de Natal da FBA. Muito obrigado. Obrigada a vocês todos também pelo carinho, pelo apoio que tem dado ao meu trabalho. Principalmente os artistas plásticos, né, que sabem que a gente vive essa corrida lá no Rio. E eu quero...